As Aventuras de Ian O Mistério do Mapa Perdido Ian, um garoto curioso de 7 anos, estava explorando o sótão empoeirado de sua avó. Quando ele encontrou... Nossa, uma chave mágica! Essa chave o levou um antigo mapa do tesouro escondido da família. Uau, mapa do tesouro! Queimado, ele decide investigar. Uau, vou chamar os meus amigos! Ian convence seus amigos, Sofia e Miguel. Sofia, Miguel, eu encontrei o mapa do tesouro! Vamos atrás dele! A se juntarem a ele em uma busca pelo tesouro. Vamos ficar ricos! Estão prontos para a aventura! Eles estudam o mapa e planejam sua jornada. Eu acho que é esse caminho! Vocês estão preparados? Vamos lá! Os três aventureiros enfrentam desafios enquanto percorrem uma floresta densa e misteriosa. Não precisam ter medo, eu estou aqui. Mas qualquer coisa, corram! Por favor! Ninguém fica pra trás! Eles encontram pistas enigmáticas que os levam cada vez mais fundo na aventura. Por aqui! Muitas reviravoltas, Ian, Sofia e Miguel encontram uma árvore centenária e descobrem o tesouro escondido. Mas será que eles são os únicos interessados em encontrá-lo? O tesouro escondido era uma foto de sua avó quando eram crianças com seus amigos. E também alguns brinquedos antigos que relembram suas amizades. A importância da amizade. Os amigos desvendam o tesouro e percebem que a verdadeira riqueza está na amizade e nas experiências compartilhadas. Eles decidem compartilhar sua história com o mundo e incentivar outros a explorar a beleza das aventuras. Vamos agitar as coisas! Está na hora de se divertir com um jogo emocionante! Você viu essas figuras no vídeo? Se não viu, volte o vídeo e os ache. Deixe no comentário quantas figuras você encontrou. Acompanhe-nos nessa jornada emocionante! Siga o nosso canal e deixe o seu like. Para fazer parte dessa incrível aventura!